Oi! Nossa aula de ciências é muito interessante hoje. Hoje a gente vai falar sobre fósseis e dinossauros. Você gosta desse assunto? Primeiro vamos para a leitura da página 122. Os dinossauros. Os dinossauros foram grandes répteis que viveram no passado. Podemos descobrir algumas coisas sobre eles estudando seus ossos, ninhos e suas pegadas fósseis. Aí você consegue ver a representação de um pterossauro. Esse ptero quer dizer asa e sauro então é um grande réptil com asas. Aqui tem outro dinossauro, outro réptil. E aqui tem um homem, um paleontólogo, escavando e achando algum tipo de fóssil. Há milhares de anos, uma enorme catástrofe atingiu toda a Terra. Quando isso aconteceu, os dinossauros morreram e foram sepultados rapidamente por uma imensa quantidade de sedimento, terra, rochas e água. Com o tempo, algumas partes deles se petrificaram e foram preservadas, formando os fósseis. Até hoje, estes vestígios têm sido encontrados e pesquisados por cientistas, conhecidos como paleontólogos. No Brasil, a Chapada de Araripe, no Ceará, é uma região muito rica em fósseis de pterossauro, um réptil carnívoro que chegava a ter 5,5 metros de envergadura, medida de uma ponta a outra de asas abertas, e pesava cerca de 25 quilos. O nome pterossauro significa lagarto voador. Muitos filmes tentam retratar os dinossauros. É verdade que, ao estudar os fósseis, os cientistas descobrem diversas coisas interessantes sobre eles. No entanto, é impossível reproduzir com certeza a aparência, o comportamento e os sons emitidos por esses animais. Assim, muito daquilo que vemos nos filmes não passa de pura imaginação. Nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, você vê a planta de verdade que a gente tem ainda até hoje, uma pinha, e a gente vê um fóssil que foi preservado de pinha. Você percebe que muitas das características realmente a gente consegue identificar. Dá para se perceber. No Nordeste Brasileiro, nós temos vários lugares que se encontram fósseis. Na verdade, o Brasil todo tem locais com fósseis. Em São Paulo, nós temos alguns sítios paleontológicos que existe até visita. Na época que eu estudava lá, já cheguei a ir visitar. Mas, no Nordeste, existe uma concentração muito grande de peixes, de cardumes de peixes. E eu gostaria de mostrar para vocês um fóssil. Esse fóssil aqui é um fóssil pequeno, tá vendo? Se você chegar bem mais próximo, você consegue observar, aqui tem duas cabecinhas, são dois peixes, nem tem a parte posterior dele, dos rabinhos, né? Mas é uma pedra mesmo, tá vendo? Eles cortam essas pedras da rocha porque elas estão lá. Eu tenho outro aqui, esse fóssil é bem maior. Aqui você consegue observar até a cristalização, no caso, né, que petrificou, de alguns tipos de estrutura, que nem a nadadeira, né? A coluna, a espinha dele, a parte do crânio, onde ficam os olhos. Você consegue até observar melhor o formato. Então, é bem pesado, porque é uma pedra, na verdade, fóssil, que foi enterrado. E como não teve a decomposição, que é estragar, apodrecer, ele ficou inteiriço. Só que daí houve uma troca entre o material orgânico, que é a parte da nossa carne, com minerais. É muito interessante. Coloquei embaixo lá pra vocês verem alguns vídeos explicando esse processo melhor, tá bom? Também são considerados fósseis, não só o animal ou a planta em si. Também são considerados fósseis, como você pode ver aí, ó, pegadas, rastros. Tudo isso é considerado onde teve o organismo, onde teve o que ele é ser vivo e a gente consegue identificar, porque a marca foi preservada, é considerado como fóssil. No caso aqui, a gente tá vendo várias pegadas fósseis. Aqui, ó, é uma coluna geológica que tem lá em São Paulo. E essa coluna geológica, ela é organizada e os extratos mostram elementos, cada extrato é um tipo de organismo. E é isso que é considerado por eras geológicas. Mas existe um problema, por isso que a evolução não é uma lei. Porque existem, tá vendo aqui, ó, exceções. Aqui, por exemplo, você tá vendo uma estrutura fóssil cruzando as camadas geológicas. E pra evolução, isso não seria uma coisa possível, né? Então, é uma evidência contrária. Então, é uma evidência a favor da criação. Aqui, então, pra você entender melhor, ó, é organizado cada ser vivo através das suas camadas. E aqui, ó, é uma árvore, olha as raízes dela, que está atravessando essas camadas. E comprovando, assim, que essa explicação tem falhas. Aqui, ó, você tem uma atividade pra ser feita na página 122. Então, eu vou ler com vocês, ó. Como os fósseis são formados? Na experiência a seguir, aprenderemos mais sobre paleontologia, a ciência que estuda os fósseis. Você vai precisar de argila, objetos pequenos para fossilização, com conchas, ossos falsos, né? Para cães, rendidos em peste, pedaço de fino de plástico. Como fazer? Então, nós vamos treinar dois tipos de fósseis. O fósseis de impressão, que tem a ver com as pegadas. E os fósseis petrificados, que é esse que eu estou mostrando, dos peixes. Que é preservado parte do ser vivo. Então, vamos ver como se faz os fósseis de impressão. Fósseis nos quais permanecem apenas marcas do objeto, exemplo, pegadas. Modele blocos de argila com formato retangular. Aperte suavemente diferentes objetos contra argila. Depois, retire-os com cuidado. Faça várias impressões nos blocos de argila e deixe-os secar para endurecer. Tem um vídeo lá embaixo que é sobre desbravadores e o instrutor está dando a dica de como fazer esse tipo de fóssil de impressão. Assiste lá na dica da professora. Fósseis petrificados. Fósseis que preservam uma parte do ser vivo. Ossos ou pedaços de tronco, por exemplo. Modele dois blocos de argila com formato regular. Aperte o osso contra um dos blocos. Não enterre totalmente. Coloque o plástico sobre o osso e cubra com outro bloco argila, apertando suavemente. Deixe secar e retire cuidadosamente a parte de cima da argila e o plástico. Então, eu trouxe aqui para vocês já as respostas sugestivas. Você pode usar essas respostas como modelo para você fazer a sua. Mas só responda depois de fazer o teste, tá bom? Então, vamos lá. Como um animal ou uma planta podem se transformar em fósseis? Animais e plantas se transformam em fósseis quando morrem em uma catástrofe e são soterrados rapidamente. Ninguém fala nada contrário isso. Tanto para a teoria da evolução quanto da criação é a mesma coisa. O que difere de uma teoria para a outra é qual é o tipo da catástrofe. Quem é criacionista acredita que é o dilúvio. Número dois. Qual é a diferença entre um fóssil de impressão e um fóssil petrificado? Então, fóssil de impressão é uma marca deixada por um ser vivo. Pode ser o formato dele, pode ser a pegada, pode ser qualquer coisa assim. E um fóssil petrificado é a parte de um ser vivo transformado em pedra. Como mostrei aqui para vocês, um fóssil petrificado. Qual deles foi mais fácil de fazer? Daí uma resposta pessoal. Observe o fóssil feito por um colega. É possível identificar o material que ele utilizou? Essa resposta, se você conseguir ver de algum colega, pode fazer. Senão pode deixar em branco para a gente fazer quando voltar para a escola, tá bom? Uma grande catástrofe, como o dilúvio bíblico, por exemplo, poderia explicar a imensa quantidade de fósseis existentes na Terra? Por quê? Então, é uma opinião criacionista. É a minha, por sinal. Sim, como uma catástrofe mundial que matou e soteu rapidamente inúmeros animais e plantas, o dilúvio seria o cenário ideal para a formação de fósseis. E uma coisa interessante, essa estrela do mar, por exemplo, que você está observando aqui, esse fóssil, ele foi retirado do Brasil. E sabe onde? No Planalto do Paraná. É uma parte longe do mar. A Universidade Federal do Paraná fez um estudo geológico que lá tem um desnível de camadas geológicas e encontrou. Lá tem várias fósseis. Então, em todo o Brasil, mesmo que nosso país é continental, ele fica dentro da Terra, assim, só a beirada é o oceano, você consegue encontrar marcas de água de animais marinhos em toda a sua extensão, mesmo nos lugares mais secos. E isso é uma evidência para a criação e o dilúvio universal. Só que preste atenção, não tem como provar isso para você, tá bom? Então, eu desafio você a estudar mais sobre fósseis, dilúvio, coluna geológica e dinossauros. Segue aí embaixo o convite para você acessar o tour online do Museu Nacional, que, infelizmente, sofreu um acidente e se queimou em 2018. Mas, como existe esse tour virtual, vale a pena você conhecer um pouquinho, tá bom? Um beijinho e até mais!